Se o caboclo sai do norte e em São Paulo for morar, tem que ser baiano O paulista vai te chamar, tô ficando doido, já estou quase maluco, não é brincadeira Eu nasci em Pernambuco, sou pernambucano, quem eu sou eu não engano Mas chegando em São Paulo tem que ser baiano Tem que ser baiano, tem que ser baiano É um no abaianado e tem que ser baiano Chegando em São Paulo tem que ser baiano Pode ser Cearese ou mesmo Pernambucano Mas chegando em São Paulo tem que ser baiano Tem que ser baiano, tem que ser baiano Chegando em São Paulo tem que ser baiano Tem que ser baiano, tem que ser baiano Chegando em São Paulo tem que ser baiano Se o caboclo sai do norte e em São Paulo for morar, tem que ser baiano O paulista vai te chamar, tô ficando doido, já estou quase maluco, não é brincadeira Eu nasci em Pernambuco, sou pernambucano, quem eu sou eu não engano Mas chegando em São Paulo tem que ser baiano Tem que ser baiano, tem que ser baiano É um abaianado e tem que ser baiano Tem que ser baiano, tem que ser baiano Chegando em São Paulo tem que ser baiano Ô mãe, avisa aí pra José Que o cabocelo do norte aqui em São Paulo é baiano Fica pra o tal, tá tudo bom e tudo pra ele